Seção 3ª. Da Advocacia. Artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Seção 4ª. Da Defensoria Pública. Artigo 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso 74. do artigo 5º desta Constituição Federal. § 1º. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos. Na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes à garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. § 2º. As Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, § 2º. § 3º. Aplica-se o disposto no § 2º as Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. § 4º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no artigo 93 e no inciso 2º do artigo 96 desta Constituição Federal. Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas sessões 2º e 3º deste capítulo serão remunerados na forma do artigo 39, § 4º.